E no fim de semana, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e Região Amor realizou uma caminhada no centro de Mossoró. A intenção era levar às ruas a luta dos direitos das pessoas com autismo. Uma manhã de confraternização, mas também de luta e diálogo por direitos. O mês de abril é marcado com a realização de ações alusivas ao Dia de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril. A importância dessa data é muito significativa para toda a comunidade, não só porque os pais, mas para a sociedade em si. Que elas possam compreender que a pessoa com terra é uma pessoa igualmente a qualquer outra pessoa, com direitos, com deveres. Mães de adolescentes autistas, Cris e Lúcia, destacam as lutas por uma sociedade mais inclusiva. Pela causa e principalmente pelos seus filhos. Depois de dois anos apenas com atividades online, poder voltar e ter contato com o público, olhar as pessoas, distribuir o sorriso presencial é muito importante. Conscientizar que o autismo também não é só problema, é muito importante. Para mim está sendo muito gratificante, porque para esclarecer as pessoas, elas ficaram mais interagidas, conscientes da situação da pessoa com autismo. Até porque hoje eu vejo que as pessoas estão se conscientizando mais, está tendo mais envolvimento das pessoas em relação a isso. Amanhã do sábado também marca a continuidade das ações voltadas ao mês de abril, que é um mês muito representativo para a luta de pais e amigos de autistas e crianças autistas de Mossoró e região. Um momento também de confraternização, diálogo e também uma maneira de dialogar com a sociedade diretamente, falando sobre os direitos dos autistas e também das necessidades diárias de conviver dentro da sociedade. Como é carregar esse sentimento de mãe de uma criança autista? Olha, eu costumo dizer em todos os espaços que eu vou que eu sou a mãe onça. E eu tenho um grupo com outras amigas que eu sempre digo, aqui é o grupo das onças, porque nós estamos aqui para brigar. Nós vamos brigar com a prefeitura? Vamos brigar com a prefeitura. Vamos brigar com o Estado? Vamos brigar com o Estado. Vamos brigar com os planos de saúde? Vamos também. Porque essas crianças têm mães que estão dispostas a brigarem e com muita força. O pequeno Lucas Ian também curtiu a ação e disse que quando crescer, quer ser jornalista. Está gostando daqui hoje? O que você está mais gostando daqui? Eu estou gostando mais do seu programa. Quando eu crescer, eu quero ser um pro caminho. Faltando sequita. Obrigado.